Eu tenho enfatizado nesse curso a importância de associar componentes ou modelos de componentes a certas arquiteturas de software. Mas até então a gente tem trabalhado somente como arquitetura e chegou a hora de a gente ampliar o nosso campo de visão. Meu nome é André e esse é um curso que faz parte de uma especialização em engenharia de software, onde a gente está estudando componentização e uso de software. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a este, porque a gente está dando continuidade a uma série de discussões na área de componentes. Então até então a gente tem estudado um tipo de arquitetura chamado... Bom, primeiro deixa eu relembrar, como sempre, esse gráfico aqui que mostra que a gente... Eu tenho enfatizado que a gente sempre parte de uma arquitetura para pensar sobre os componentes. E a gente tem trabalhado constantemente na arquitetura Dataflow. E viu exemplos com workflows, análise de dados e assim por diante. A gente trabalhou aqui com esse workflow, onde, por exemplo, esse foi um 12. A gente trabalhou com vários, mas a gente pegou uma receita, escolheu uma comida específica, algumas colunas e mostrou em uma tabela. E a gente foi vendo que os dados iam transitando. Implicitamente, a gente estava trabalhando no Orange, especificamente, com o segundo estilo arquitetural que a gente vai estudar hoje. Esse aqui é um exemplo também do zumbi, para quem estiver acompanhando. Tem um outro curso do ano passado, eu trabalhei com esse exemplo do zumbi. No estilo arquitetural Dataflow, a gente trabalhou sempre com aquela ideia que a gente tem um componente e uma interface pivô que faz com que os componentes sejam simétricos. Mas, o que acontece na prática é que os componentes não são em todos iguais. A gente começou a perceber que a gente tinha que definir alguns papéis para esses componentes dentro da arquitetura. Por exemplo, quando a gente trabalhou com o Dataflow, a gente viu que a gente tem três tipos de componente. Um que é uma fonte de dados, que muitas vezes, para a gente, eu vou chamar aqui de model, daqui a pouco vocês vão entender por que, é um modelo de dados. Depois, uns componentes intermediários que faziam a transformação desses dados e, finalmente, um componente que apresentava os dados. Então, a ideia de que, numa arquitetura, você tem esses três papéis, que é o modelo, o controle, que é quem faz o processamento e a visualização, é o que deu origem a um tipo de arquitetura que eu chamo de uma arquitetura transversal, chamada MVC, ou Model View Controller. Eu digo que essa arquitetura é transversal porque, na prática, a gente pode pegar arquiteturas que a gente já estudou, como a de Dataflow, ou outras arquiteturas. Essa aqui é um barramento com componentes trocando mensagens. E pode usar essa em cima dessa arquitetura de base e a gente pode usar o MVC para atribuir papéis aos componentes. Então, a gente vai começar a entender como é que funciona essa ideia dos papéis no estilo arquitetural. Vocês devem lembrar, lá atrás, que eu já tinha chamado a atenção, que naqueles workflows que a gente estava fazendo, a gente tinha um grupo de componentes que eram responsáveis pelos acessos aos dados, que daqui a pouco eu vou explicar melhor, a gente vai chamar de Model. Um outro grupo de componentes que era pelo processamento intermediário e, finalmente, um outro grupo que era parte da visualização. E no Orange, isso era bem patente, porque você tinha famílias de componentes de dados, famílias de transformação e famílias de visualização. E, então, você, na hora que construir o workflow, começava com as famílias de dados, depois tinha os de transformação e o de visualização no final. E aí o de visualização permitia, por exemplo, você apresentar uma tabela. A mesma coisa aconteceu no Zumbi, para quem está acompanhando o Zumbi. Mas, e agora eu quero começar a sair um pouco da questão de que eu só quis fazer uma ponte com um estilo arquitetural que a gente já conhecia, que era o Dataflow, mas não é obrigatório que o MVC esteja associado ao Dataflow. Na verdade, a ideia de papéis pode estar associada a diversas arquiteturas. e agora vamos pensar nesses papéis, independente da arquitetura, como eles operam e qual é a função de cada um. Então, lembre-se que eu estava falando de vendas de receitas ou de comidas. Então, vamos imaginar num cenário de vendas, que eu vendo produtos, certo? E eu tenho, sei lá, vamos supor, uma loja, alguma coisa que eu vendo um produto, né? E eu guardo a lista dos produtos que eu tenho disponíveis para venda, o ID, o nome, o preço, aqui é um modelo simplificado, eu guardo isso num repositório, certo? Então, esses dados, para quem estudou banco de dados, eles seguem um modelo. Existe um modelo por trás desses dados, e esse modelo vai ser fundamental porque depois a aplicação para trabalhar com esses dados vai seguir esse modelo. Então, a parte do sistema que é responsável por acessar esses dados dentro desse modelo que foi estabelecido, a gente vai atribuir o papel de model. A gente pode ter componentes especializados só para lidar com isso. e a gente vai estudar depois em detalhes essa parte, né? Depois, imagina que esses... tem alguém entrando no teu sistema de vendas e quer saber quanto é que custa o pimentão vermelho para comprar, certo? Então, vai aparecer ali uma janela, a gente acabou de fazer uma aula, que a gente fez uma visualização ali no App Inventor, por exemplo, né? Vai aparecer ali uma janela, vai aparecer pimentão, o preço, o tipo. E o que esse cara está fazendo? Ele está visualizando alguma coisa que veio do meu model. Isso a gente chama de view. A gente está visualizando, apresentando para o usuário esse resultado. Finalmente, o meu sistema de vendas, ele tem por baixo dele todo um programa, né? Que coordena essas ações do model e do view, seja para, por exemplo, pegar do repositório de dados e mostrar na visualização, ou na hora que você executa uma venda, atualizar o estoque, né? Então, tem vários aspectos que são a responsabilidade, que são a descrição do processo, né? De execução das coisas, que é chamado de controller, tá? Então, o estilo arquitetural model, view, controller, ou MVC, ele é conhecido por ter esses três caras, o model, o view e o controller, tá? Então, vamos ver em mais detalhes as origens desse modelo, por que as coisas são divididas assim e assim por diante, tá? Então, o que é o model? O model vai ser responsável por toda aquela parte que vai ser armazenamento, recuperação e estrutura de dados que representam aqueles dados, tá certo? Então, ele vai ser responsável pelo modelo. Com o passar dos anos, percebeu-se que é muito importante você ter lá um componente do seu sistema que cuida de cada um dos objetos de dados, do armazenamento, da recuperação, etc, etc. O view vai sempre lidar com a parte de interação, né? A gente, usualmente, quando a gente fala de interação, a gente tá falando de uma interação visual a partir de uma interface gráfica, mas muitas vezes você poderia considerar o view um outro sistema que é cliente seu, que eu tô, não é? Por exemplo, em sistemas business to business, né? Você disponibiliza uma coisa numa forma de serviço, isso pode ser uma espécie de visão dos seus dados externamente. E, finalmente, o controller é o cara que vai ser responsável pelo estado e pelo comportamento da aplicação. O MVC, em resumo, é uma técnica em que, quando você constrói seus componentes, você atribui esses papéis a eles e organiza a sua aplicação nesses três papéis. Agora, a forma mais específica de como isso vai funcionar ou como esses componentes vão interagir depende, porque, na verdade, o MVC, ele teve suas origens lá atrás, em 88, né? Quando esse Karsner mostrou, sugeriu que o Small Talk, né? Que foi uma das primeiras linguagens a lidar com essa questão de interface gráfica, né? Ele começou a perceber que ele deveria dividir e organizar a aplicação em três partes, né? Que é o modelo do domínio, a forma como o modelo é apresentado e como o usuário interage. Então, daquela época que ele lançou essa coisa do MVC, você vai ver várias interpretações ou vários diagramas pensando isso e alguns têm variações entre eles, tá certo? A principal discussão é quem conversa com quem, né? Por exemplo, nesse diagrama, você vê que ele mostra que o View e o Controller, eles têm uma conversa muito forte ali. Eu não sei se vocês estão conseguindo interpretar aqui, não é? Mas o que ele está mostrando nesse diagrama é que eu tenho um único controle para N visualizações, tá certo? E existe uma relação de N para N entre esse par, View e o Controller, com os modelos, certo? E aí tem uma coisa aqui que ele mostra que é interessante é que esse modelo de dados aqui ele deveria refletir o modelo mental do usuário. De fato, quando a gente estuda banco de dados, a gente estuda exatamente isso. Eu vou comentar isso mais para frente. Aqui também está um diagrama da época lá do Kastner, onde ele mostrava as interações que ele estava vendo, né? Por exemplo, o Controller, ele consegue tanto atualizar o modelo, quanto puxar dados do modelo. O View consegue apresentar dados do modelo, mas também fazer modificações de acordo com interações do usuário. E o Controller manda para o View mensagens ou coisa assim. Mas hoje em dia, muita gente defende também que existe uma seta do View para o Controller, porque quando o usuário interage com a parte visual, ele vai criar ações para o Controller. Aqui vocês estão vendo uma outra interpretação do Java Enterprise, Java versão Enterprise, de como ele vê essas interações entre o Model, o View e o Controller. eu só estou mostrando isso na prática, eu não quero que vocês entendam cada um deles, mas para mostrar que tem diferentes perspectivas e não tem uma única visão centralizada. A minha visão particular é que o Model, o View e o Controller são três elementos que interagem entre si livremente. Não existe, e isso é muito importante, porque nenhuma literatura tem isso, um modelo de camadas. Tem gente que às vezes bota o Controller entre o View e o Model, mas isso não existe na prática, está certo? Nenhum modelo propõe camadas, todos eles são interligados, o que acontece muitas vezes é que o fluxo de interação varia de um autor para o outro. Mas, deixa eu mostrar para vocês como é que eu vejo essas interações do Model, View e o Controller na mesma camada. Como eu falei para vocês, lá, e tem naquele diagrama original, o Model, que é o modelo que está no computador, ele deveria refletir a visão do usuário. Eu não sei se vocês chegaram a estudar isso na disciplina de Banco de Dados de vocês, mas se não assistiram, vocês podem assistir alguns vídeos meus sobre Banco de Dados, porque eu dou aula de Banco de Dados também. Inclusive, esse ano eu estou dando e dei essa aula já. O modelo que está lá no seu Banco de Dados, que vai ser recuperado pela sua aplicação, ela reflete um modelo conceitual que veio lá da cabeça dos usuários que estão usando o sistema. Então, é aí que vem aquela ideia de que o modelo, ele reflete um modelo percebido ou entendido pelo usuário. E isso é muito importante quando você pensa no módulo. Então, por exemplo, quando você tem um modelo para guardar um alimento num repositório, na verdade, você está guardando um modelo que um usuário entende ou percebe sobre aquela realidade ali. aí eu vou mostrar para vocês que lidar com o modelo dentro de uma aplicação é um universo à parte. Eu vou dar uma aula só sobre isso. Vocês estão vendo aqui toda uma parte de programação que envolve você pegar os modelos que estão nos repositórios e transferir eles para dentro da aplicação de uma forma transparente, independente do formato do banco de dados etc., você transforma isso em objetos que é o que está sendo feito aqui para que a sua aplicação possa ver aquilo de forma transparente. Então, você vai pegar dados que estão lá no seu repositório e vai transformar isso em objetos que vão ser manipulados pela sua aplicação. Todo esse trabalho, tanto de pegar do banco e transformar nesses objetos quanto pegar os objetos e atualizar o banco e o banco pode ser local, pode ser na rede, pode ser na cloud, seja lá o que for, pode ser de modelos diferentes, tudo isso é papel do módulo. É muito trabalho, e é por isso que isso é tratado na aplicação como um departamento que é o cara que cuida dessas coisas. O VIO vai ser aquele camaradinha que vai cuidar de toda a parte de visualização. É muito importante separar o VIO porque uma das percepções modernas é que quando você separa o VIO do desenvolvimento da aplicação, você pensa no VIO como um bloco separado, você consegue, por exemplo, primeiro, lidar com a complexidade, que as interfaces gráficas elas são muito complexas, a gente brincou um pouco com o App Inventor para fazer alguma coisa ali bem simples, mas é muito simples, uma interface real vai ter N botões e N possibilidades de clique, de não sei o que, quem já desenvolveu interface para avaliar sabe como é que é, o usuário vai lá e clica no lugar, então, você lidar com a VIO separada se justifica primeiro pela complexidade da VIO, não é? E, ah, aqui, esse negócio deveria aparecer maior, na verdade, por isso que eu me confundi. E a outra justificativa é a possibilidade de você ter múltiplas plataformas, tá certo? Então, a ideia é que você pode, é aqui, tá vendo que tá aparecendo grande, aí quando eu apresento ele apareceu pequeno, né? Engraçado isso, né? Então, a ideia é que quando o usuário lida com a aplicação, né? Quando você desenvolve a aplicação e a gente vai ter um momento que a gente vai trabalhar só com isso aqui, tá certo? Você vai, se você souber como usar os componentes, por exemplo, para separar o VIO da aplicação, você consegue trocar a visualização e manter a mesma aplicação, não é? Isso é fundamental, você imagina esses caras que fazem aplicativos que rodam, ah, roda na web, tipo um iFood, né? Roda na web, roda no celular, roda no tablet, você imagina o cara que faz isso? Ou então o Netflix que vai fazer isso para rodar na TV digital, vai rolar no celular, vai rodar no computador, então, ele precisa ter uma parte da aplicação que independe da interface e depois só customizar as interfaces, né? Ele não pode ficar fazendo um software para cada tipo de coisa, então, isso é muito importante e é por isso que é importante separar o VIO. O controller é uma outra área de muito estudo, né? Eu já fiz alguns ensaios com vocês, a gente já viu no controller, por exemplo, o que a gente chama de orquestração. Os workflows, que foi aquilo que a gente estudou lá, eles são uma forma de orquestração, você pode criar processos em que você vai dizer primeiro faz isso, depois faz isso, depois faz isso, mas também, e eu discuti isso quando eu falei negócio de mensagens, existe uma forma de fazer as coisas operarem, que é a forma de coreografia, em que os componentes eles vão entrando no processo e interagindo e entre aspas coreografando para chegar ao resultado final. Então, o controller, ele vai cuidar de toda essa parte que é a aplicação em si, como as coisas interagem, como é que você responde para o usuário, quais são as etapas, se as partes elas vão seguir uma sequência ou se elas vão se articular e assim por diante. esse estilo arquitetural na prática ele é muito usado, você vai ver frameworks como Apache Struts ou sistemas de RP como OpenBravo e outros, que você vai ver recorrentemente falar de Model, View, Control, Model, View, Controller, alguns botam o control, alguns botam o controller, mas você vai ver isso sendo muito usado, está certo? Então, na real, o MVC ele é muito importante e a gente deveria sempre levar ele em conta como uma arquitetura transversal, a menos que o que você está desenvolvendo realmente não tenha nada de visualização, etc., você deveria pensar em ter essa arquitetura misturada. Então, a gente viu antes que o MVC poderia se combinar com o Dataflow, mas a gente vai ver daqui para frente também, a gente começou baseado em um exemplo quando a gente desenvolveu aquele aplicativo lá do dinossauro, a gente viu que o MVC ele pode se combinar por exemplo com o projeto de interfaces gráficas e o projeto de interfaces gráficas ele tem um estilo arquitetural todo próprio baseado em eventos que não tem relação com o Dataflow, por exemplo. É totalmente diferente, certo? O sistema de interface gráfica são sistemas dirigidos por eventos, não é? Então, na verdade, o que a interface gráfica faz é ela fica esperando alguém clicar no lugar e aí responde as ações de acordo com as ações do usuário. Ele é completamente diferente de um Dataflow que você tem uma sequência em que as coisas vão acontecer. Ela é mais de responder, né? E aí tem algumas coisas que a gente falou sobre Broadcast, a gente falou lá atrás e a gente vai resgatar essa coisa do Broadcast para essas aplicações baseadas em eventos. Por exemplo, a gente viu lá, né? Que, ah, se você tivesse um botão aqui e clicasse, ele ia aparecer Grow lá, né? Então, essa ideia de que você começa tendo um controle, ele vai gerar um evento e esse evento vai ser processado por alguém, né? Que escuta o evento vai gerar uma arquitetura que você pode ter produtor, um broker, que é o cara do meio que vai pegar a mensagem da origem e entregar para o destino e um consumidor. A diferença aqui, que é diferente do Dataflow, é que eu não estou seguindo uma sequência, né? Eu vou esperar o produtor gerar aquele evento para disparar alguma coisa no consumidor, certo? E essa forma de representar componentes que a gente já estudou, ela vai ser bastante útil nesse tipo de arquitetura, tá? Porque, geralmente, os componentes visuais, por exemplo, numa interface gráfica, eles vão gerar eventos e esses eventos vão ser tratados por um componente, tá? Vocês vão perceber depois, e a gente vai agora, a partir de agora, aprofundar essa parte visual, vocês vão perceber que quando você aprende a lidar com a interface gráfica como uma coisa separada, você consegue lidar com a complexidade dos sistemas, tá certo? Então, você vai ver que há aquele sistema cheio de botões, cheio de coisas, se você souber fazer um projeto. Primeiro, lembrando do MVC, dos papéis, né? E trabalhando nesse sistema de eventos, você consegue organizar coisas bem complexas, né? Então, você vai pensar nesses eventos que vão pra cima e pra baixo e que nesse processo aí, a gente começou a fazer isso um pouco no App Inventor e a gente vai retomar ele pra discutir isso, né? Você consegue dizer, ah não, isso aqui é visualização, isso aqui é parte do controle, no App Inventor você viu claramente que tinha uma sessão que era pra você projetar interface, que é o view, uma outra sessão que você combinava uns blocos pra fazer o teu processo, que é o controle, a gente só não viu, mas vai ver a parte do model agindo nisso aí. Então, concluindo, se a gente fosse ver uma dinâmica do model view controller, se a gente fosse fazer um zoom e ver uma dinâmica, eu poderia imaginar o seguinte, vamos tentar pensar componentes independentes, né? Eu posso imaginar, por exemplo, que, imagina que eu tenho um modelo aqui e teve uma atualização no preço desse modelo, né? Então, eu posso ter uma interação entre esse componente aqui e o view de tal maneira que ele avisa o view, olha, o preço atualizou pra o preço aparecer atualizado na tela. Então, eu posso criar uma comunicação do model pro view. Eu também posso criar uma comunicação do view com o controller, porque, sei lá, tem um botão lá na sua tela e você clicou naquele botão, você vai disparar algum processo. Então, isso é uma comunicação do view controller baseado em eventos, notificação, que, por sua vez, pode gerar uma ação de atualização no model. Por exemplo, eu faço uma compra ou alguma coisa assim, né? O model também pode ter gatilhos que acionam o controller. Por exemplo, ah, tem um produto que está abaixo do estoque mínimo, eu preciso comprar mais. Então, o model pode avisar diretamente de controller e o controller vai acionar o processo de compra, né? Então, é isso, gente. Essa é uma introdução bem rápida à ideia do MVC, tá? No próximo vídeo, a gente vai começar a pegar cada pedaço, vamos começar pelo view e vai aprofundar. Então, a gente vai pegar, inclusive, o aplicativo que a gente fez e vai aprofundar quando a gente olhar a ouvir. Obrigado.